Música Mais uma vez, cariços e irmãos, chegamos ao seu coração com a nossa mensagem mariana. Agradeço a sua participação e sintonia conosco. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos digno das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, e ver a Páscoa deixar-se guiar pelo Espírito Santo, por sua graça, numa vida nova. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Conceder-os que tomarem desta água saúde e paz, renovarem-se no corpo e na alma, e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.